E aí pessoal, tranquilo? Nós sempre gostamos de monitorar, isso acho que virou, como posso dizer, algo comum, monitorar o FPS de um jogo, o uso de placa de vídeo, o uso de processador e temperatura. Inclusive, em alguns casos, ou na maioria, realmente é bem interessante você ter o controle da temperatura ali. Isso se dá graças ao MC Afterburner, que a gente tem ali como uso para poder fazer isso daí via software. Só que tem um porém, um porém. Quando você abre um jogo, o diretor está me ajudando aí provavelmente, quando você abre um jogo, nós temos aí um overlay, ou seja, fica em cima do jogo. Isso talvez não seja muito legal, porque tira aquela experiência do jogo ali, fica aqueles números aparecendo, isso não é bacana. E para isso nós temos exatamente isso que eu tenho em mãos. É um display LCD que é meio preparado para poder funcionar juntamente com o programa que a gente tem no computador, que você pode baixar tranquilamente aí. E você tem toda essa personalização de uso de processador, uso de placa de vídeo, aqui no display externo. Você pode colocar no gabinete, vai ficar bem legal, bem bacana. Então, ou seja, seria um MC Afterburner externo. Isso é, no mínimo, muito interessante. É claro que eu comprei do Aliexpress lá para testar. Ele está mais ou menos na casa seus R$ 90 a R$ 120, beleza? Então, assim, ou seja, não é tão grande, certo? 3.5 polegadas, não sei, acho que não é tão grande de fato, tá? Mas nós iremos conferir realmente, ele é bem leve também, mas a gente vai conferir realmente como é que ele vai funcionar e dar um passo a passo para vocês. Então, volto para o vídeo, espero que vocês gostem e vamos lá. Você conhece a GVG Mall? Deixa eu apresentar para vocês um pouco sobre. A GVG Mall, ela é uma plataforma onde tem várias keys, tanto de Windows 10, como Office, como até outras plataformas de jogos, como, por exemplo, Origin e Steam, por um preço muito mais acessível do que do mercado. Por exemplo, estamos aqui agora na plataforma da GVG Mall e pesquisando apenas o Windows aqui em cima, na pesquisa, a gente pode ver que nós temos diversas chaves de Windows, que é onde eu quero chegar nesse vídeo. Porque, olha só, nós temos uma chave de Windows que custa R$ 104 e esse preço pode melhorar. Se você vir aqui em Compre Agora, quando você estiver a logar na sua conta, nós temos um Promotion Code, um código de promoção, que é TA25 para você poder ter 25% de desconto na sua chave. E já é barato. Fica mais barato ainda. Você vem aqui em Aplicar e pronto. De R$ 104 vai para R$ 78,55. Clica em Proceder Checkout. E aqui você vai fazer o pagamento da sua chave. Depois que você recebeu a chave no painel de controle da GVG Mall, você tem que vir aqui no Windows. Você pode digitar aqui no painel do Windows SLUI. Clicaremos aqui. Pode colocar um sim. E aqui você vai colocar a chave que você acabou de comprar. Clicando em Avançar e Ativar para você poder ativar seu Windows sem pagar preços exorbitantes. E essa chave que você acabou de comprar de Windows 10 pode ser tranquilamente atualizada para o Windows 11. Posteriormente é isso. E lá você não encontra apenas o Windows 10 e o Windows 11, mas sim todo o pacote Office também. Vou deixar o link da GVG Mall na descrição. E claro, utilize o cupom na hora de você comprar sua Cade Windows 10 TA25 para ter 25% de desconto. Bom pessoal, então vamos fazer o unboxing. Já cortei a parte lateral aqui para poder tirar da caixa. Estou jurando para vocês de não abrir ainda. Vamos lá. Ok. É bem simples, né? Bem simples mesmo. Vamos abrir aqui. Isso aqui deve ter o que? Uns 80 gramas? Pelo que eu vi no anúncio. 100 gramas com a embalagem. É isso aí, ó. Então o display MSI. Está aqui, ó. Acho que é o modelo dele, né? Eu acho. Não faço ideia. Veio isso aqui. Veio um cabo USB e um cabo micro USB. E isso aqui. Eu jurava que era maior. Eu jurava que era muito maior. Ok. Tudo bem. Não há problema. Não há problema. Eu pensei que fosse aqui assim mais ou menos, né? Mas tem o tamanho de display lá e eu acabei não vendo. Mas ok. Foi um custo barato, digamos assim. 80 reais, 90 reais, alguma coisinha. Ah, então você comprou errado. É, talvez eu tenha comprado errado. Mas tudo bem. O que é o que aqui? Isso aqui tem um display, né? Que exibe informações do MSI Afterburner. No caso do iDAM64, etc. Inclusive. Aí eu vou lá e tiro o vidro do negócio. Tirei a película aqui. Então é isso, tá? Vamos lá ver se realmente isso aqui funciona de fato. Atrás. Ah, atrás. É um PCB aqui, ó. Que é onde funciona realmente o negócio. Então vamos ver o que dá para fazer e configurar da melhor maneira possível. Bom, pessoal. Então vamos lá. A primeira coisa é se fazer. Você vê que ele tem também aqui um suportezinho, né? Você pode colocar ele aqui no suporte. Mas antes, vamos lá colocar ele no USB. Ele vê um USB e o outro micro USB para poder colocar nele, obviamente, né? E ele só tem essa conexão. Não tem conexão mais nenhuma, tá? Ó. Ele já ligou. E ele fica exatamente assim, com uma caveirinha ali, ó. Olha aí, ó. Ele fica com uma caveirinha esperando ali, ó. Dá para ver também? Dá para ver também que ele é o AX206LCD. Tá? Então esse seria o modelo dele, aparentemente. E eu vou deixar ele aqui para mostrar para vocês os procedimentos. Qual o programa que funciona com esse carinha? É o AIDA64. Tá? A princípio é o AIDA64. Não testei outros programas. Pelo que eu vi, no anúncio também é a AIDA64. Em algumas comunidades também. E eu vou mostrar para vocês agora, gravando a tela. Estamos aqui na versão de teste do programa. E a gente vem aqui em arquivo. Preferências. Outra detalhe. Esse programa aqui... Deixa eu voltar aqui. Esse programa aqui, o AIDA64, ele é um monitor também, parecido com o MC Afterburner, porém é um pouco mais profissional, talvez. Mas, enfim, mais detalhado, né? Com mais opções a se fazerem, tá? Então, em preferências aqui em arquivo, né? Você vem e coloca AX206, que é essa tela, esse display aqui. E você coloca aqui, habilitar o suporte ao LCD AX206. No meu caso, eu já tenho o driver, que é esse DLL aqui, ó. Tá vendo? Esse DLL aqui. Bruno, como é que eu faço para instalar o DLL? Porque se você tentar fazer isso aqui agora, conectando, não vai funcionar. Vai dar um erro aqui. E como é que você faz? Basicamente, você tem esse outro programinha aqui, que é o Zadig. Esse Zadig aqui, eu acho que é assim que fala. Ele dá a possibilidade de você fazer o download e instalação diretamente de alguns displays, né? E LCDs. E ele faz essa ponte, né? Utilizando esse driver. Então, o driver que a gente precisa é esse LibBuzz aqui, ó. LibBuzz, na realidade, zero. E ele tem isso aqui, certo? Então, você clica aqui em Install Driver. No caso, o meu está para reinstalar. Mas você clica aqui para instalar e pronto. Certo? Fazer seleções lá em opções. Ah, em opções. Opções, marcar list all device. Ah, list all device. Ok, beleza. Desmanche ali para você mostrar. Vamos lá, então. Tirar aqui. É, ele vai vir assim na realidade, né? E o... Não vai estar aquele LibBest aí. Ah, tá. Não vai ter nada aqui. Então, você coloca... List all devices. Aí, sim, você coloca o USB display. É isso? Isso. E seleciona o... E aqui do lado... Esse daí. Esse aqui. Tá, beleza. Então, você coloca Install Driver. E aí, sim. Aí, você reinicia o AIDA64. E ele vai dar um OK aqui, ó. Tá vendo, ó. Beleza. Aí, reconheceu. Tá vendo? Reconheceu. No caso, eu já fiz uma modificaçãozinha aqui. Certo? Olha só. Então, vocês estão conferindo aqui na tela. Aqui no vídeo. Que já está feita uma modificação. E sabe o que é mais interessante nisso daqui? É que ele é totalmente personalizável. Totalmente. Totalmente. Não, sim. Tipo, você pode personalizar o que você quiser aqui. Tá bem legal. Em LCD, você tem aqui, né? Para você poder selecionar o qual que está exibindo. Em itens LCD, vai aparecer exatamente o que está exibindo. Está aparecendo no display. E você pode alterar basicamente tudo aqui, tá? Vamos adicionar uma outra coisa. Por exemplo, olha só. A hora. Eu coloquei a hora aqui, né? Você pode dar dois cliques. Você pode colocar o que você quiser aqui também. Data, tempo de atividade, sistema. Utilização de placa de vídeo. Utilização de processador. O processador aqui, ó. CPU Package, no caso, seria a temperatura, né? Do CPU Package. Cara, muito legal. Ou 12 volts, etc, né? Vamos lá. Vou colocar um novo aqui, certo? Para vocês entenderem. Colocar uma data. Não, vou colocar data não. É uma data meio palhoso, né? Qual a temperatura? Temperatura aqui do processador. Pronto. É isso mesmo, tá? Temperatura do processador. Text Size. A gente vai colocar aqui 50. Legal. Como eu já tenho um background preto, você pode mudar o background também. Vou colocar branco aqui, ok? E label, no caso, seria tipo, o que, né? Vamos colocar qual processador que tem aqui. Um Core 5, né? Um Core 5 12400F. Vou colocar um ok aqui. E foi. Olha lá. Tá vendo? Tá feio. Tá feio. Por quê? Só tem que ajustar ali. Você coloca aqui em cima, né? Do processador. E, ó. Aqui do lado você ajusta aonde você quer. No caso, ele tá mostrando ali, ó. Os 5, 47 graus. Se eu quero diminuir o tamanho dele, eu venho aqui em Size. E é isso. Bruno, mas dá uma trabalheira, né? Calma lá. Realmente, dá uma trabalheira, mas tem algumas coisas bem legais. Calma, calma. Calma lá. Vocês vão gostar. Diga lá, câmera. Dá trabalho porque te dá liberdade. Dá liberdade. É muita coisa. Mas tem um especial, né? Tem um especial. Vocês vão gostar. Tem um negócio automático aqui que, cara, show demais. Relaxa, fica lá. Então, eu só tô mostrando pra vocês como é que fica. E aqui, como é que tá? Pera aí. Eu coloquei em Aceitar? Ah, coloco em Aceitar aqui. Isso aí. Foi. Então, tá aí, ó. Tá aí o Core 5 e tal. Ficou legal, né? E é isso daí. É que eu não dá pra mostrar os dois ao mesmo tempo. Então, é interessante eu falar e mostrar aqui depois. Vamos lá, sei lá. Colocar o Core 5 aqui. Hum, o que mais? Bold aqui também, ó. Dá pra mudar até a fonte se você quiser. Ó, ficou mais bonitinho agora, hein? Se eu quero mudar, por exemplo, igual o da placa de vídeo, que tá tipo assim, aqui, ó, né? Vamos ver. Quanto mais uso, como se fosse um velocímetro ali, né? Você coloca aqui e vem aqui, ó. Em Gauge, no caso, né? E aí tem vários tipos, tá? Tem vários tipos. Por exemplo, colocar o White aqui. Enlarge. E vamos colocar o que aqui? Processador. Ok. Então, ok. Dá um Aceitar. Vocês viram que ficou pra Gauge agora, ó? Olha só. Olha aí, ó. A temperatura do processador. E o legal, não sei se você viu, Felipe, e o pessoal também, é que fica o negocinho da temperatura aqui, ó. Isso é muito bacana. Então, ou seja, eles já são... Ok. Ok. Foi. Foi, tá? Então é isso. Vou colocar em Aceitar aqui. Ah, e o valor interno também. Dá pra mexer? Você clica duas vezes. E você vem aqui... Ah, 0 a 100, né? No caso. Text size. Text size, isso mesmo. Eu acho que é 18 que eu havia colocado no outro. Ficou perfeito, cara. Ficou perfeito. Olha aí, ó. Massa demais isso daí, hein, pessoal? Então você pode personalizar do jeito que você achar mais interessante. Você pode colocar no gabinete e tá ali. Certo? Bom, vamos lá. Você pode adicionar temas também a esse display. E você tem isso lá na comunidade do Aida64. Você tem que fazer o login. Vamos lá fazer o login. E já voltamos pra mostrar pra vocês como é que funciona aí. E você pré-seleciona e você já tem tudo definido muito bonito. Vamos lá. Bom, pessoal. Então, olha só. Temas, tá? Onde achar os temas? Aqui no fórum do Aida64, certo? E aqui é o seguinte. Você pode pesquisar no Google aqui, ó. Temas AX206 Aida64. Vai cair nessa página aqui, tá? É, tem algumas pessoas que acabam exagerando e gostam muito de carro, né? Tipo, isso aqui eu gostaria. Por exemplo, né? Mas, ok. Tudo bem. Tem muitas pessoas aqui que postam outros, né? De outros displays. Então, pra você poder achar o teu, Que é o AX206. Você coloca ali AX206, ó. E cadê? Tá aqui. Olha só. Por exemplo, tem esse aqui. E aí você pode achar outros, né? Eu baixei um que eu acabei achando aqui. Eu não faço ideia aonde que tá. Você pode instalar o AX206 que tava ali. É, poderia ser colocado outro. Mas, ok. Só pra, né? Enfim, tá aqui, ó. Tá, tá, olha só. Acho que foi um desses dois aqui. Ah, não. Não foi, não. Cadê o download? Tá aqui, ó, galera. Olha só. Esse aqui, ó, que eu coloquei. Saipo LSD. É isso aí. E ficou desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? Eu já modifiquei o Core 5 e já modifiquei a 1070. E todos os outros estão aqui, ó. E deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou. Olha aí, ó. Olha só que da hora isso aqui, cara. Ficou muito legal. Contra. Ficou muito pequeno. Mas, assim, dá pra ver tranquilamente tudo isso aqui. Bem sossegado. Se ele soa, faz a importação do outro pra mostrar. Do outro. Vamos ver se vai funcionar. Não sei. Ok. Ó, esse aqui é o outro. Só que tem o porém. Esse aqui tá meio bugado, né? Tá meio bugado isso aqui. Ficou meio bugado, galera. Aí. Tá vendo? Estranho. Mas, ok. Agora, vamos colocar o outro lá. Cadê? Vai bugar, Felipe. Não vai dar certo, não. Vai dar uma bugada legal. Ou, não. Foi. Foi. Ok. Felipe. Bugou. Bugou, Felipe. Não foi. Quer dizer. Então, ou seja, tem que ser realmente a outra. Viu só? Tem que ser. Foi? Foi. Pois é, galera. Então, realmente foi. Com outra extensão, foi. Não faço ideia, mas foi. Então, baixa qualquer um. Pode baixar qualquer um que você quiser. Olha só que interessante. Até download e upload, cara. Você tem aqui, ó. Não, é muito completo, cara. Você pode... Ah, e esse aqui, ó. Eu acho que você pode alterar a imagem, cara. Nossa. Bem sossegado. Bem tranquilão. Ó, GPU load, cara. Deixa eu fazer o seguinte. Eu vou deixar estressar a GPU. Ó lá, ó lá, ó lá. GPU sendo estressada aqui, ó. Aqui, ó. Bem aqui, ó. Dá pra ver ali, né? É isso aí. É um gráfico. É um gráfico. Tipo... É isso mesmo. Memória RAM 5.8 GB utilizado. GPU 1.1 GB de VRAM utilizado. Tá tudo aí, ó. 2.5K de monitor. Tá tudo aí. Cara, muito legalzinho isso aqui. Muito bonitinho isso aqui. Que legal, cara. Que da hora. Então, é isso aí, tá? O Felipe quer que eu baixe de carro. Vamos baixar de carro lá. Vamos ver. Olha. Ó, esse daí eu acho que dá, hein. É isso aqui? É. Eu acho que não dá, mano. Não dá, cara. Não, é de baixo, de baixo. Aí, ó. Ok, isso aqui. Cara, não sei se vai dar, hein. Vamos tentar isso aqui. Taca aqui todas as files. All files. Vamos vir aqui em downloads. Nossa, o cara vai travar, mano. Viu aí, ó. Ficou desse jeito. Ah, até, ó. Ficou diferente. É, pois é. Quando tem de outro display, olha só, pessoal. Ele fica desse jeito aí, ó. Inclusive, realmente ficou desse jeito. Tá vendo aí, ó. Mas isso aqui é bonito, hein, cara? Se você for bom modificador, você consegue adaptar, né, cara? Não, mas aí, tipo assim, é tanta informação, cara, que não vale a pena colocar no track pequeno. Exato. Ryzen 5 e 600X. Bom, pessoal, então, esse foi o display. Só que tem um porém. Um porém. Eita, nossa. Quando você fecha o Ida64, ó, chuva bastante forte. Quando você fecha o Ida64, ele apaga, tá? Isso é ruim. Vamos lá, abrir o Ida64 novamente, mas vai ligar aqui. Ó, ligou. É só abrir o Ida64. Então, ou seja, não precisa nem de MCF Burner. Você abre o Ida64 e fica monitorando o seu PC. Bom, então, vamos para a conclusão e ver, realmente, se eu recomendo isso aqui ou não. Bom, pessoal, então, concluindo aqui, display MCF Burner externo. Extremamente personalizável e... Display MCF Burner externo. É, display MCF Burner externo, isso mesmo. É. Quem inventou esse nome? Eu. Porque não tem... Não faz ideia. Talvez tenha. Gostei. De verdade, tá? Eu realmente achei uma ideia muito legal. Só que tem um porém. Você tem que ver que... Você pode... Não ficar tão bom assim, porque daí fica tudo muito pequeno, tá? Agora, você pode modificar do jeito que você quiser isso aqui, certo? E eu achei bem bacana, de verdade mesmo. A iniciativa foi legal. Pensei que eu ia me bater mais para instalar drivers, mas foi bem tranquilo, bem sossegado. E é isso. O que você acha, câmera? Eu também... Não, é assim, é... Tipo, é... Assim, o que acontece? É que eu fui tomar água, daí eu pedi para o Felipe me ajudar a instalar drivers. Daí eu só voltei quando ele instalou. Mentira. Não, mentira. Mas assim, teve ali, né? Eu expliquei, tipo, expliquei tudo. Cara, minha opinião, isso é muito legal para quem usa no pessoal. Por exemplo, a gente que grava vídeo, está demonstrando os testes, as pessoas veem ali, mas, claro, a gente não joga, assim, porque não é legal. E atrapalha o jogo isso. Atrapalha o jogo. Atrapalha o jogo. Agora, você... Não, pessoal, quero monitorar como está a temperatura, como está... Sem atrapalhar... Taca do lado do gabinete. Cara, acabou. Resolveu os seus problemas. Muito legal. Recomendo. De verdade mesmo, tá? É um bom produto. Gostei. Top. O link dele está na descrição. E outra coisa que está também é o curso de montagem de computadores, que segue com 30% de desconto aí em prol do ano novo, né? A gente está fazendo aí essa promoção para vocês, tá? Novo30 é o cupom. Então, se quiser aprender a montagem de computadores, o link está aqui na descrição do vídeo, beleza? Então é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, comentários, sejam disponíveis. Um grande abraço. E está aprovado esse display. MC Futebol Urbano Externo. Um abraço. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho